Ó, MC lágrima, tá tutu, Vitor da VEG, pesadão, Madley na quebrada, piote, fruto com 2G, segura, solta! Então joga o brinquedo na cara da madame, faz o seu dinheiro, ouro e diamante, o segurança reagiu, tomou dois, caiu no chão, o outro já tá rindo, tudo tá do cu na mão, O grante carregado tá pronto pra disparar, amo de carro brindado, e as entrevistas rolar, tipo filme de ação, assalto bem planejado, pelo do meu, o verbo da hora é só contar os placos, sacou sete boladão, Foi pro oficial ferido, padrinha especializada, formada no artigo 4, e na vida do crime, eu levo em mente as consequências, Mas isso aqui ó, foi como tudo começou hein, solta a batida parceira, não para no rasteiro não GG, ó, eu peguei a minha bicicleta, porque ainda o foguete eu não tenho, Fui comprar um chapa, biassado, no passe parceiro, no velho não tem patroa despendido, meu adenção do vendas, Ai eu estou achando, e me chamando menor de mocorreiro, passou a me perguntar, o que você quer pra vida também, Eu já tinha resultado na língua, porém respondi no mesmo momento, vai! No mesmo momento, eu quero me tornar, um bom menino, um cara com talento, Pra eu poder tirar a minha família do sofrimento Pra eu poder chegar e parar a balada no dia correto E aí eu vou me lembrar desse momento de tormento Vou pegar e vou mostrar a berta que ainda existe de cavaleiro Que é um milhão de doce maluco que trata ela de bom respeito E na cama é toda a posição que ela sabe daquele modelo E na cama é toda a posição que ela sabe daquele modelo E na cama é toda a posição que ela sabe daquele modelo Tudo começou com o oeste hein Aí ó, assalto ao banco central hein Nossa Tô planejando um assalto bilionário Pra ficar patrão, só contar os placos Já vem com meu fuzil, colete a prova de balada Um toque na cintura, também algumas granadas Já mandei com foca, aquele hacker de sistema Tá tudo sob controle, nós é seu pior problema É balar nos policiais, caso eles implicarem Já tem disposicionado de pistola e de AK A dinhota na divata, tudo monitorado Chega uma senha na voz e o gerente todo cagado Puta equipe tá lá fora Tudo esquematizado De corola e de fofo Portando as M4 Dinheiro no porta-mala Estão de doceis viatura Ficou de boca aberta Quem passava na rua Ficou de boca aberta Aí ó O bagulho foi doido Passou até no jornal Acabaram de roubar O banco central Guardamos o dinheiro Que louco desenrolou Mas dava Tão rápido Que Deus bico avistou Cara nós dava Tão rápido Que Deus bico avistou E essa? Isso aqui é a realidade da quebrada Tô sentado na biela Tô de pé e tô de bolsa Vendendo droga Na vida louca Sentado na biela Tô de pé e tô de bolsa Vendendo droga Na vida louca Foi falta de opção O governo abandonou Eles nos esqueceram Mas o crime nos adotou E lá vai seguindo Sem deixar para Receitos humanos E multiplicando Com a rapaziada E ajudando os moradores Com a quebrada Vai fluindo A nossa prioridade É ver os moradores Sorrindo As crianças tão brincando E os menor tá de armilhão No outro lado da lojinha é estrada E o produto é do bão O lazer é na quebrada E os moleque fica felizão Com o lazer na quebrada E os menor fica felizão É o DG e o GG Que tá oi na gravação Que diga, cara Finalizando É o DG Tá ligado Tchau 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 Tchau